Música Mas agora eu recebo aqui no nosso estúdio um empresário que teve uma ideia inovadora na área de e-commerce. Ele criou há alguns anos o Canal da Peça, um site onde você pode comprar ou vender peças de carros de todas as marcas. Fernando Sinrote, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Silvio. Fernando, de onde veio essa ideia tão inusitada de empreender nesse mercado? Legal, essa é uma pergunta interessante porque diferente da maior parte dos casos de empreendedorismo, onde o empreendedor passa por algum tipo de situação e dado uma necessidade, ele enxerga uma oportunidade. No nosso caso, eu não tenho nenhuma história bacana para falar sobre o meu carro quebrou uma vez, precisei procurar a peça e enxerguei a oportunidade. Ela foi, a história é um pouco diferente. Eu e o Vinícius, que é meu colega de faculdade, estudamos junto na Universidade de São Paulo, nós tínhamos a ambição de mudar de carreira profissionalmente, trabalhávamos com o mercado financeiro e ir para algum mercado que fosse muito grande e que tivesse muitas oportunidades do ponto de vista de ganhos de eficiência através da tecnologia. Então, inicialmente, a nossa ideia era relativamente agnóstica. Estudamos uma série de setores, como materiais de construção, produtos químicos, o mercado de plásticos, óleos, cadeia de saúde, rolamentos e do mercado de rolamentos acabamos descobrindo que o mercado de reposição de peças era um mercado gigantesco, super fragmentado e que funcionava ainda à base do telefone. E o principal reflexo desse mercado ainda funcionar de uma forma tão analógica é que o tempo médio para se encontrar uma peça no Brasil estava ficando cada vez maior. Na nossa visão, tecnologia resolvia esse problema perfeitamente. E foi por isso que a gente resolveu montar o canal da peça e conectar esses estoques de peças, esses catálogos, de forma que qualquer pessoa, qualquer oficina mecânica ou frotista que necessitasse encontrar um produto conseguisse encontrar de uma forma muito mais fácil e confortável. Como é que foi o início? Quais foram os principais desafios quando vocês começaram? O principal desafio, eu diria que para dois jovens, vamos colocar assim, que vinham do mercado financeiro, montar uma empresa de tecnologia no setor de peça sem experiência prévia em tecnologia e em peça e nenhuma nem outra, representavam uma série de desafios do ponto de vista operacional. Então, nós tivemos que, desde o início, contar com pessoas que tivessem experiência prévia nesses segmentos, na área de tecnologia e no segmento automotivo, e isso custa dinheiro. Então, isso fez com que, desde o início, tivéssemos que acessar investidores para buscar capital, para financiar a contratação de pessoas especializadas nas áreas que nós tivéssemos que nos desenvolver e desenvolver a companhia. E até que ponto a tua atuação anterior como consultor acabou influenciando, te apoiando, atrapalhando no teu empreendimento? Uma boa pergunta. No nosso caso, a empresa é um reflexo das nossas experiências anteriores. Então, se você perguntar para qualquer pessoa sobre no que nós somos muito bons, em avaliar muito bem o mercado onde a gente está entrando, dificilmente tomamos uma decisão baseada puramente no instinto, sem estar devidamente embasado por números, de que forma que o mercado pode reagir a isso, de que forma que a plataforma pode trazer ganhos de eficiência para o distribuidor de peça, para o revendedor de peça, para a concessionária. Então, acho que o principal impacto ou influência positiva que a nossa carreira anterior teve foi trazer para a gente alguns pilares do ponto de vista de análise de modelo de negócios que nos deixam muito mais confortáveis na tomada de decisões. Fernando, você saiu em uma publicação da Forbes. Como é que foi isso? Conta para nós. Foi uma experiência super bacana, uma surpresa, na verdade. Na verdade, quando mais ou menos um ano antes da publicação recebemos um primeiro contato do pessoal da Forbes explicando do prêmio dos jovens mais promissores do Brasil abaixo de 30 anos, até 30 anos, tivemos uma série de interações. Então, rodadas longas de entrevistas, quatro horas, referências, ligavam para um lado, iam para o outro. E do nosso lado era uma honra justamente só de estar dentro dessa seletiva. Só de participar já era sensacional. Era super bacana, um baita de reconhecimento. E daí, quando se confirmou a minha indicação para esse clube seleto, acho que a principal sensação foi de orgulho até, porque muita gente apoia a nossa caminhada como empreendedores até aqui. Talvez até mais do que eu, muitas pessoas que nos apoiaram ao longo desse tempo vendo isso, enxergam como mais uma confirmação de que, poxa, rapazes que estão no caminho certo, estão contribuindo para o desenvolvimento da economia do país. Então, isso acaba gerando uma sensação de orgulho muito grande. Fora essa realização pessoal, podemos assim dizer, o que muda depois de uma publicação como essa? Mudou alguma coisa? Eu acredito que o principal impacto é de credibilidade. Você passa a ter mais um troféu na prateleira que ninguém vai te tirar e que dá para as pessoas que, às vezes, não te conhecem tão bem, uma indicação de que podem dar crédito às suas palavras. Um aval, né? Um aval, exato. Do ponto de vista operacional, lá do dia a dia, a gente nem pode se deixar levar por essas coisas, porque, no fim das contas, o que forma uma grande empresa são grandes pessoas, né? O nosso time, são as pessoas motivadas trabalhando no dia a dia. Então, eu diria que muito mais do ponto de vista de desenvolvimento de negócios, como um aval, como um ganho de credibilidade. No dia a dia operacional, o cliente quer ser bem atendido, quer sentir que ele está pagando por um preço justo pelo serviço ou pelo produto que ele está consumindo. E é isso que faz a empresa decolar. Explica para o nosso telespectador, Fernando, como que é a dinâmica do canal das peças? Como é que funciona isso? Eu tenho uma peça, quero vender, me cadastro lá? É para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para os dois? Como é que é isso? Vamos imaginar que o canal da peça é uma plataforma que ela reproduz como se fosse o comportamento de um grande shopping no ambiente virtual. Então, em um ambiente único, onde o consumidor consegue caminhar pelas nossas corredores virtuais, ele consegue acessar o estoque de revendedores de peça do Brasil inteiro. Ou seja, o tempo que uma pessoa, ou uma oficina mecânica, ou um gestor de uma frota, por exemplo, levava para consultar o preço de uma peça em um único distribuidor, ele consegue acessar centenas de estoques simultaneamente. Com isso, ele tem acesso à informação técnica oficial da indústria de peças, acesso ao estoque de centenas de distribuidores, fazendo com que ele consiga encontrar essa peça no menor tempo possível. E uma vez que ele encontra essa peça em mais de um revendedor, ele possa fazer a melhor compra. Ah, ele está... Essa demanda está direcionada para consertar um carro que já está quebrado. Poxa, eu quero a peça o mais rápido possível. Não, estou comprando essa peça de forma planejada, posso aguardar uma semana, vou buscar a peça mais barata. Então, isso dá para o consumidor da peça, seja ele uma pessoa física, seja ele a pessoa jurídica, a capacidade de tomar uma decisão com mais informações e, portanto, de uma forma que traga para ele uma maior satisfação. Quando você fala o consumidor, qualquer um pode comprar no canal da peça, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Mas qualquer um pode vender? Não, do lado da venda, existe uma preocupação muito grande com relação à credibilidade dos vendedores e profissionalismo. O nosso foco, principalmente, é em varejistas, distribuidores de peça e redes constitucionárias. Então, são pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas. Do lado da venda, justamente porque estamos tratando de um item técnico e que, inclusive, o valor dele é pequeno em relação ao valor do ativo que ele está consertando. Então, a venda de uma peça errada ou a venda de uma peça usada e que isso não tenha sido informado ao longo do processo comercial pode gerar para o consumidor da peça um prejuízo muito maior do que o preço do produto em si ou o preço da manutenção. Então, do ponto de vista da venda, existe uma preocupação muito grande no canal da peça em relação à qualificação dos vendedores. Nós temos indicadores, gerenciamos isso quase que diariamente, quais são os melhores vendedores de cada 100 pedidos enviados para esse vendedor, quantos pedidos ele consegue enviar no mesmo dia, em até 4 horas. Então, mesmo que o vendedor passe por essa primeira barreira do acesso à plataforma, ele continua sendo constantemente avaliado para garantir que nós entreguemos o melhor nível de serviço para o cliente. Passar é uma coisa, permanecer é outra. Quero entender um pouquinho mais sobre isso. Segura aí um pouquinho e você não saia daí que nós voltamos já já com a segunda parte da reportagem com o Fernando. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão, aqui na Record News. E eu estou conversando hoje aqui em nosso estúdio com o Fernando Sinrote, criador do site Canal da Peça. No bloco anterior falamos sobre o início da ideia com um colega de faculdade e que hoje é sócio, sobre a escolha da área e dos desafios do começo da operação, principalmente com a falta de experiência no mercado de autopeças e tecnologia. Fernando, nós estávamos aqui batendo papo no intervalo e eu citei o grande risco que muitos comerciantes de autopeça têm do seu estoque se tornar uma sucata. E você fez um comentário muito interessante, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador, como é que se dá esse distanciamento tanto da peça quanto do consumidor? Explica um pouquinho para nós. Bom, bacana, Silvan. Esse é um problema que o Canal da Peça justamente busca resolver. Ele traz a tecnologia para aproximar esse estoque que passa a se tornar obsoleto desses veículos que vão envelhecendo e se distanciando dos grandes centros e demandam essa peça. Então, um exemplo disso é a figura daquele varejista de peça que começa a enxergar um veículo novo na região dele, o veículo circulando, e fala, bom, esses veículos vão começar a quebrar, vou comprar peças para atendê-los. Acontece que ele faz uma compra de, vamos supor, 50 itens, né? 50 itens de uma determinada peça e ao longo dos anos seguintes, ele não consegue vender esses 50 itens e sobram 20. Acontece que 5 anos depois, aquele veículo que demandava aquela peça já não está mais no bairro dele. Conforme os veículos vão envelhecendo, eles vão mudando de lugar, geralmente se afastando dos grandes centros, indo para as periferias, para a região central do Brasil, ele vai se afastando do lugar onde ele foi vendido inicialmente. O problema é que aquela peça ficou lá, esperando ele. Então, uma peça que começa a se tornar obsoleta, vira sucata, alguns falam, no estoque de um varejista, e que ele venderia essa peça por qualquer valor, só para... Afinal, está depreciando, né? Perfeito, perfeito. Para ele, assim, é capital parado, ele tem dinheiro parado em produto estocado, ele venderia esse produto, às vezes, a um valor abaixo do que ele comprou, e do outro lado, às vezes, a 2 mil quilômetros de distância, você tem aquele modelo de veículo parado, com o dono desesperado procurando o produto, pelo qual ele pagaria qualquer preço, uma vez que o preço do produto, da peça, às vezes, é menor do que o valor de ficar sem o carro um dia a mais ou um dia a menos. Eu estou com o meu carro, eu posso receber ele hoje, ou posso receber ele daqui a dois dias, por R$10 a mais ou a menos na peça. Isso não paga nem eu voltar para a casa de táxi. Então, você fala assim, eu quero essa peça já. Então, o lead time, encontrar a peça o mais rápido possível, e o que a gente faz, que é geolocalizar, que é achar a mais próxima, é o que a gente mais entrega de valor dentro do nosso entorno. Tem essa inteligência também da proximidade. Não só preço, mas a proximidade. É isso aí. E eu imagino que também o tamanho desse país só dificulta esse tipo de situação e cada vez mais se distancia, tanto os carros quanto as peças. Exatamente. O Fernando me fala uma coisa, esse é um mercado que a gente sabe e tem um problema gigantesco de desmanches. Como é que esse processo de validação de vocês, isso é meio que diário, como é que funciona isso, para que vocês não tenham um produto lá que seja um fruto de roubo ou coisa desse tipo? Como é que vocês lidam com essa situação? Legal. Esse é um mercado, todo o mercado de peças usadas, recondicionadas, ele vem passando por uma onda de formalização no Brasil ao longo dos últimos cinco anos. Então, houve uma regulamentação disso, lei do desmanche, justamente para que você possa conferir procedência para essas peças. Então, hoje, existem distribuidores que são especializados no desmanche de veículos e que eles certificam e, literalmente, etiquetam peça a peça para que você possa comercializá-las no mercado de reposição, confirmando qual é a procedência dessa peça e de que veículo que ela foi retirada, etc. E, com isso, você conseguir ofertar garantia por esse produto. Então, esse mercado de peças usadas em outros países, como os Estados Unidos, já é gigantesco. Só o mercado de peças usadas é duas vezes maior que o mercado de peças total do Brasil. Então, existe um espaço muito grande para que esse mercado se desenvolva. Nós, no Canal da Peça, estamos acompanhando essa evolução e nos aproximando dos players, dos distribuidores mais profissionais que estão liderando esse processo para que o Canal da Peça possa também oferecer esses produtos, garantindo para o comprador da peça toda a segurança que ele precisa ter ao comprar uma peça que já foi utilizada antes. Imagina que eu tenha agora um varejista do mercado de autopeças nos assistindo e ele gostaria de entrar no Canal da Peça e fazer parte desse movimento e ter lá os seus produtos também. O que ele deve fazer? Como é que ele deve se posicionar? Bom, é super simples. É só entrar no canaldapeça.com.br. Já tem uma área ali no header, acima no website, chamando os varejistas, os distribuidores para comercializar através da plataforma. A partir do momento que ele coloca as informações, um dos nossos consultores já entra em contato com ele e ajuda ele a integrar o estoque dele à plataforma. E uma vez que ele faça parte disso, ele tem como utilizar essa plataforma para várias funcionalidades. Ele consegue desenvolver um website proprietário, ter o próprio e-commerce dele, com o logotipo dele, as cores dele, para ele conseguir ofertar diretamente para os clientes dele, assim como ofertar os produtos deles em outros sites que comercializam peças pela internet. Independente de onde ele estiver no Brasil? Independente de onde ele estiver no Brasil. Nós atendemos o Brasil inteiro. E como é que é esse processo de validação desse comerciante, vamos dizer assim? Hoje, o nosso principal canal para validação são os fabricantes de peça. Os fabricantes têm um relacionamento muito próximo da cadeia de distribuição e nós utilizamos as referências deles para validar esse primeiro contato. Ou seja, sempre priorizamos varejistas indicados pelos fabricantes. Nós temos uma proximidade relativamente grande da indústria de peças, dos grandes players fabricantes que enxergam com bons olhos esse processo de digitalização que nós promovemos no setor. Então, sempre priorizamos varejistas, distribuidores que são chancelados por seus fornecedores. São comerciantes que têm um histórico de mercado. Então, nossa visão é não queremos ter todos os 50 mil varejistas de peça na plataforma, queremos ter os melhores varejistas de peça na plataforma, os mais profissionais e junto com isso, aqueles que enxergam que o digital vai ser cada vez mais uma realidade dentro do seu modelo de negócio. Por isso, eles vão dar mais atenção para a plataforma trabalhar melhor, vender mais, com mais qualidade e, no fim, os clientes na ponta que a razão de tudo isso vão estar sendo melhor atendidos. É interessante você colocar isso, mas se a gente pensar, vocês acabam enfrentando um grande desafio por conta disso. Porque você tem sido, de um lado, 50 milhões, o que certamente facilitaria até o seu processo de geolocalização e ter peças sempre o mais próximo possível. Se você parte por uma estratégia de querer só os melhores, você dificulta por um lado da geolocalização. Cada vez mais pode ter peça mais longe e aí o problema persiste. Como é que você faz para mediar isso aí e conseguir unir as duas pontas? Legal. Hoje a gente tem um problema ótimo, que é a procura pelo canal da peça por parte dos varejistas, ela é maior que a nossa capacidade de atendê-los. Então, nesse momento, o que nós fazemos é, dentre esses varejistas, priorizar aqueles que têm mais indicações, que têm referências, nós literalmente pedimos referências deles para que tenhamos a capacidade de saber que daqueles 100 varejistas que estão na fila para ser integrados, quais são os 10 que nós devemos priorizar. Então, na nossa visão, até o momento em que nós tenhamos atingido uma massa crítica de, olha, integramos os melhores, vamos pensar nos 20% melhores, como a Lei do Pareto, os 20% melhores vendem 80% do faturamento. Então, se a gente está pensando em 50 mil lojistas, tivemos 10 mil deles integrados à plataforma, esses daí têm a maior parte do fluxo de vendas do setor, são provavelmente os mais profissionalizados, tem os softwares gerenciais, os RPs mais confiáveis, isso para a integração é fundamental, porque senão você acaba entrando numa situação onde você manda um pedido para um lojista, mas ele não tinha aquela peça em estoque. Por quê? Porque o software gerencial dele está desatualizado. Então, quando você começa a descer a curva e trabalhar com aqueles lojistas que têm um nível menor de profissionalização, você compromete a qualidade do seu trabalho. E me diz uma coisa para a gente finalizar, quais são os passos do canal da Peça para o Futuro? Estamos trabalhando para caramba, a empresa dobrou de tamanho nos últimos 12 meses, estávamos em 45 pessoas há 12 meses atrás, hoje estamos em mais de 90, mudando de escritório, então estamos, na nossa visão, reiniciando um ciclo de crescimento no qual deixamos de ser uma startup para nos tornar cada vez mais um player do mercado, uma empresa que traz essa questão da inovação e do digital para o setor de uma forma sólida, já bastante consistente, com um histórico de clientes e bastante credibilidade e na nossa visão, o próximo passo é abrir o range de produtos que a gente trabalha, ou seja, ao invés de trabalhar apenas com produtos automotivos, já estamos olhando para a linha pesada, caminhões, agrícola, então esse é um mercado no qual você encontrar uma peça que funciona para um trator que está parado, tem um valor gigante para o produtor, então é um mercado que tem as mesmas características do mercado de reposição de peças automotivas e até mesmo peças industriais, o mercado industrial também tem uma característica bastante comparável e na nossa visão são mercados nos quais o canal da peça tem tudo para entrar e começar a atuar ao longo dos próximos anos. Duas rodas também, isso já fazemos? Com certeza, duas rodas já fazemos. Fernando, muito obrigado pela tua entrevista e por participar do Foco em Gestão. Eu que agradeço, Sullivan, obrigado pelo convite e um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.